O deputado Francisco Escócio, anteriormente chamado, sua excelência foi em 3 minutos seguida, Gonzaga Patriota, depois João Marais. Senhor presidente, é coincidência, e uma boa coincidência. Chegava agora ali, no plenário verde, e aí eu vi o Dantena. O Dantena, todo mundo sabe que faz um programa baseado praticamente na segurança pública. E aí, logo em seguida, eu vi chegar um batalhão de fotógrafos, e junto com esse batalhão de fotógrafos estava o nosso ministro da Justiça. E o tema qual é? A justiça, a segurança pública e nós sendo sacrificados por aquele homem da imprensa. Porque diz que nós não tomamos a posição que devíamos tomar com relação à redução da idade penal. E eu fui a um debate com ele, e dizia, o que o senhor quer que faça? Que nós peguemos esses garotos de 16 anos, e que entupimos essas prisões com essas pessoas. Acho que o assunto não é só prender, o assunto é muito mais sério do que prender. Nós temos que reeducar essas pessoas. Mas ele tem razão, porque nós não podemos exatamente tirar os olhos de cima desse assunto. Aí eu perguntava para ele, e a situação do homem que faz a segurança pública? Que nós estamos aí há muito tempo discutindo nessa casa, e que essa casa não se debruça para poder exatamente fazer um debate real e concreto com relação à PEC 300. A segurança pública nacional está falida. Todo mundo sabe, é do meu querido Maranhão ao maior estado de São Paulo, do país que é São Paulo. Se você pegar hoje na imprensa, você vai ver, vai ver que a situação que eu estou dizendo é verdadeira. Nós temos que tratar esse assunto com muita firmeza, com muito estudo, mas não podemos ficar colocando esse assunto para o dia de amanhã, empurrando de barriga. É por isso que eu estou dizendo, está aí, a imprensa toda cobrando do Congresso, uma posição firme e definida. E essa posição, senhores, nós não podemos nos acovardar, nós temos que enfrentar, porque é um bom debate para a vida das pessoas e também para o patrimônio. Muito obrigado, senhor presidente.